As nossas decisões, elas são, na grande maioria, muito mais influenciadas pelo nosso inconsciente do que pelo nosso consciente. O objetivo dele é trazer alertas e trazer entendimento sobre coisas que influenciam as nossas decisões, só que estão no inconsciente, seja no passado, seja no presente, seja no futuro. Um dos aspectos que nutre a escassez é justamente a abundância. Porque a pessoa, ao ter abundância, ela baixa a guarda, ao baixar a guarda, ela vai tomar piores decisões. Você vai ter uma maior predisposição a consumir se você estiver vendo uma promoção. Quando nós estamos tristes, eu vou ter uma maior predisposição a pagar mais pelas coisas. O que não me pedem? Rápido que eu não resolvo mais rápido ainda, né? Vamos falar sobre o livro Cérebro Intuitivo. Essa semana me perguntaram no Instagram qual era uma sugestão de livro que eu achava que era bem interessante e que trouxesse bastante ciência, comportamento humano e tomada de decisão. E eu sugeri o livro Cérebro Intuitivo. Eu acho que é um livro muito interessante pra todas as pessoas lerem, sabe? Porque ele traz um discernimento sobre a nossa forma de agir, nosso comportamento, nossas decisões de uma forma leve e agradável, com muita ciência, mas muito simples de ser lido. Então, assim, fica aí fortemente a minha sugestão para que você leia o Cérebro Intuitivo. Como sempre, né? Vários post-its aqui das minhas leituras, das minhas interações com este livro. E vou fazer um overview dele, como eu sempre faço, quando o assunto é livro. Então, sempre, né? Quando o assunto é livro, eu trago primeiro um mapa geral do livro, discutindo qual é a intenção do autor, quais são os macrotópicos que ele vai discutir. Quem assistiu o podcast que eu falei sobre o livro Rápido e Devagar, eu falei o motivo pelo qual eu faço isso. Mas falando de forma muito resumida, quando nós vamos ler um livro, fica muito mais claro, muito mais didático, nós entendermos, desde o início desta leitura, qual é a teia que o autor construiu. Porque sempre em todo livro, ou qualquer coisa que você leia, vai ter uma teia por trás, né? Por que que começa com isso, depois vai pra isso, depois aquilo? Então, por que que ele construiu essa narrativa desta forma? E aí, quando nós entendemos o motivo pelo qual o autor fez aquilo, né? Conseguimos construir esse mapa na nossa cabeça, a compreensão, ela fica melhor. Então, eu vou começar falando sobre isso e depois eu vou tópico por tópico dentro do livro, discutindo. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas para o nosso episódio número 104 do podcast Mais Que Finanças. Podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça-feira, às 19 horas, há 104 episódios. Temos aqui um podcast novo para que nós possamos discutir ciência, processo de tomada de decisão, o que tem de mais novo dentro da ciência ou alguma outra coisa de livros, né? Que eu sempre venho trazendo, mas sempre pautado com esse objetivo de simplificar as pesquisas científicas e permitir com que nós tenhamos esse olhar mais técnico, mais profundo para o nosso processo de tomada de decisão, para o nosso comportamento, só que de uma forma simples e aplicável nas nossas vidas. E o fato de ouvir, discutir o livro Cérebro Intuitivo segue esta mesma premissa. Por quê? Porque ao ler o Cérebro Intuitivo, você vai conseguir compreender melhor o porquê você faz as escolhas que faz. Por que você é influenciado da forma que você é influenciado. E mais do que isso, o que que tem de impacto o seu passado, o seu presente e o seu futuro na construção das suas decisões e nos resultados que você vai obtendo na sua vida e como que nós podemos ir contornando, né? Ele traz, por exemplo, regras para confiar no nosso pensamento intuitivo. E isso mais pra frente. Então, assim, é um livro muito interessante que nos dá um autoconhecimento bem significativo e é por isso que eu estou aqui falando sobre ele. Pra começar, o John, ele é um psicólogo, né? Ele é um acadêmico na área de psicologia cognitiva. Ele é um dos autores mais citados, digamos assim, quando o assunto é a questão do intuitivo envolvendo... O intuitivo não, né? O inconsciente envolvendo as nossas escolhas. Ele se dedicou longamente, né? Às pesquisas relacionadas com isso. E escreveu esse livro e nos contemplou aí com a sua escrita não só científica, mas também de uma forma bem simples de ser compreendida. Como que ele construiu o livro? Qual é a estrutura do livro, tá? A estrutura do livro, ele parte de um entendimento que... As nossas decisões, elas são, na grande maioria, muito mais influenciadas pelo nosso inconsciente do que pelo nosso consciente. Isso significa que nós não conseguimos ter acesso a muitas das informações, que nós não conseguimos ter acesso a muitas coisas que a nossa cabeça está processando de forma consciente. O que significa este consciente quando nós conseguimos perceber que estamos pensando sobre determinada coisa? Isso é o que é tratado dentro da psicologia cognitiva como o consciente, né? Então, quando eu consigo identificar que eu estou pensando sobre aquilo, eu estou tendo consciência daquele pensamento. E aí, obviamente, a gente poderia avançar, né? Para vários níveis de consciência, enfim, não é esse o assunto aqui. O assunto é só para que nós entendermos essa diferença. O que é o inconsciente e o que é o consciente? Então, nesta concepção, o inconsciente é aquilo que está acontecendo no nosso cérebro, são as conexões, são as sinapses que estão acontecendo no nosso cérebro e que nós não percebemos que elas estão acontecendo. Por exemplo, quando você vai dirigir pela primeira vez, você está muito atento àquilo ali, você está prestando atenção, você quer saber, né? Será que eu piso? Será que eu faço? Olho para onde faço o que? Enfim, você está, assim, intensamente envolvido com aquele processo. No momento que você vai automatizando aquilo, você não precisa mais prestar atenção para fazer. Então, significa que daqui a pouco vai se tornando uma atividade inconsciente. Você não pensa mais sobre, você simplesmente age, né? De uma forma completamente automática. Então, o consciente, ele tem a ver com eu me dar conta que eu estou pensando sobre aquele aspecto, né? É quando baixa o download, digamos assim, nós conseguimos chegar nessa compreensão. Quando eu não consigo, né? Quando nós vamos para um outro lado em que eu não consigo fazer essa identificação, isso estaria no meu inconsciente. Feito, né, este entendimento inicial, eu vou tratar, então, do aspecto macro do livro, como eu mencionei. O livro, ele é subdividido em três grandes partes, tá? Passado, presente e futuro. Então, ele fala sobre o passado oculto, presente oculto e o futuro oculto. O objetivo dele é trazer alertas e trazer entendimento sobre coisas que influenciam as nossas decisões, só que estão no inconsciente. Nós não percebemos. Seja no passado, seja no presente, seja no futuro. Então, ele vai construindo este olhar, esta narrativa, né? Sobre o que que influencia no passado, o que que influencia no presente e o que que influencia no futuro. E ele diz que esses três aspectos, né? Passado, presente e futuro, eles estão sempre se entrelaçando. Porque o teu passado influencia as tuas decisões no presente. E o que você almeja no futuro, os teus objetivos, as tuas aspirações, os teus desejos, eles influenciam como que tu está te comportando no presente. Então, é como se o presente fosse o que ele disse, o protagonista, né? A canção principal ele traz, na verdade, porque ele fala que ele também já trabalhou, tipo, como se fosse um DJ, assim, trabalhou na faculdade dele, ele era o cara que colocava as músicas lá na rádio. E aí ele traz muitos exemplos de música, de músicos que eu, né, pouco conheço. Então, nem sei mencionar quais são os músicos que ele discute aqui. Mas ele diz que o presente seria esse, assim, essa música principal. E que é como se estivessem tocando outras músicas, que é a música do passado, a música do presente. E aí elas meio que se misturam com essa música do presente. Eu acho que eu falei música do presente, né? Música do passado, música do futuro, se misturando com essa música do presente. E gerando como se fossem interferências. E essas interferências vão fazendo com que o nosso padrão de comportamento, as nossas decisões, as nossas escolhas, elas possam sofrer algum nível de alteração mediante essas interferências. Então, ele sintetiza o nosso comportamento desta forma. Nós estamos, né, tocando a música principal, que é o momento atual, só que nunca nós vamos conseguir estar 100% vivendo o presente. Ele brinca ainda que nem os monges, né, nem as pessoas que fazem mil meditações, eles conseguem estar 100% no presente. E sempre o presente vai ser a música principal, mas que vai haver essas interferências do passado e do futuro, ecoando na música do presente, como se fossem ruídos ali, interferindo essa sonoridade perfeita. Digamos assim. Olha que filósofo que ficou. E isso, né, essas interferências, né, essa sonoridade perfeita, que seria a sonoridade do presente, ela vai direcionando a forma com que nós nos comportamos também no presente. Então, ele faz essa analogia pra explicar que, na realidade, todas essas coisas, elas estão interagindo. Estão interagindo, estão interagindo. E isso, de certa forma, está conduzindo tanto o nosso comportamento quanto os nossos resultados. Portanto, é importante nós entendermos, né, essas interferências, que no presente também existem interferências, é importante nós entendermos essas interferências pra que nós possamos melhorar o nosso processo de tomada de decisão. Então, esse é o macro que ele traz. E aí, a gente entra para as partes do livro, né, o passado, o presente e o futuro. Pra discutir o passado, ele começa discutindo as questões de que nós temos, como seres humanos, três necessidades básicas que vieram selecionadas do ponto de vista evolutivo, que é sobrevivência, que é procriação, né, acasalamento, e ele menciona a questão da cooperação. Então, ele diz que essas três necessidades básicas, que são inatas, né, que foram selecionadas ao longo do processo evolutivo do ser humano, que elas impactam 100% o nosso processo de tomada de decisão. Então, por exemplo, a busca por segurança, ela vai fazer com que nós tenhamos radares e nós não teríamos se isso não fosse uma grande necessidade e se isso não tivesse sido selecionado ao longo do tempo. Então, ele diz assim, dependendo, né, da forma em que as coisas são apresentadas, dependendo de como que nós estamos vivendo aquelas situações, sempre a necessidade de sobrevivência, a necessidade de preciso me proteger, ela vai se sobressair a qualquer outra coisa, assim como a de acasalamento. Olha que interessante, inclusive, ele traz um experimento que homens que trabalham com mulheres, se eles estão fazendo, e eles fizeram um teste com isso, né, e aí eu vou contar vários dos experimentos aos quais ele, ao longo do livro, vai contando. ele diz que homens, né, então, que estão empenhados, que estão focados numa tarefa, que é uma tarefa que exige muito esforço, que esses homens, eles têm um menor nível de produtividade pelo simples fato de estarem do lado de uma mulher. porque a mulher meio que fisga a atenção, assim, meio que tira, né, a concentração, e isso faz com que os homens tenham um menor nível de concentração nas suas atividades, consequentemente menor nível de produtividade. E isso tá diretamente ligado com uma das necessidades básicas, que é justamente a sobrevivência, né, então, esse exemplo é um exemplo que nós vamos parar e olhar assim, nossa, mas que absurdo, né, e ele diz que, sim, né, aparentemente é realmente absurdo, mas que nós sempre temos isso e que isso vai reverberando no nosso processo de tomada de decisão. Depois ele discute alguns outros vários experimentos, né, relacionados com cada um desses tópicos, desde segurança, acasalamento e necessidade de conexão, necessidade de cooperação. Em relação à segurança, eles fazem uma manipulação muito interessante. Eles manipulam a percepção que as pessoas têm de segurança física. Então, eles contam uma história lá e dizem assim, suponha que você tem um superpoder, que a partir de agora, você tem um superpoder. Isso eles fazem em um experimento em laboratório. O seu superpoder é que qualquer coisa que aconteça, você pode se expor a coisas muito ruins, dolorosas, e que, mesmo assim, você não vai ter problemas. Você vai ter um superpoder de estar imune a qualquer tipo de ameaça física. E ainda ele conta uma história, pensa que quebrou, sei lá, eu que lá, e que você está de pé descalço e você pisa naqueles cacos e nada te acontece. Você realmente tem um superpoder. E para o outro grupo, eles dizem assim, ah, você tem a liberdade de voar. Para realmente fazer esse contraponto entre uma estrutura segura, de eu ter um superpoder, e a outra aleatória, assim, só para criar um grupo de controle. Olha que interessantes resultados. As pessoas, e aí eles mapeiam, né, pessoas que eram mais conservadoras e pessoas que eram mais liberais. As pessoas que foram manipuladas para terem uma percepção de que elas teriam uma maior segurança física, essas pessoas que viveram esta manipulação, elas, sendo mais conservadoras antes do experimento, tornam-se mais liberais. tornam-se mais flexíveis. Por quê? A suposição é que quando uma pessoa, ela tem já uma crença, né, mais conservadora, essa pessoa, ela vai ser arraigada a esses aspectos de segurança, né? Se ela já se sente segura, é como se eu posso baixar a guarda, porque eu já estou segura. E aí ela baixa a guarda. E isso tem a ver com o processo de sobrevivência. Eu só vou baixar a guarda quando eu me sinto seguro para baixar a guarda. Caso contrário, eu não vou baixar a guarda, né? E isso, se nós formos pensar do ponto de vista financeiro, tem total evidência, tem total argumentação, né? Em que sentido? É só nós pensarmos assim, digamos que você tenha passado por um longo período de dificuldades financeiras, tá? A partir de ter vivido, né, essas dificuldades financeiras, digamos que você consegue sair do buraco e consegue se reerguir. Quando você está numa situação um pouco melhor, você baixa a guarda. Por quê? Ai, agora está tudo bem, está tudo tranquilo, posso viver melhor, posso, né, estar mais tranquilo e tal. E aí você comete o grande erro de baixar a guarda num momento errado e aí você gastar mais do que poderia e voltar para o mesmo buraco que você estava antes. Esse é o grande problema de pessoas que vivem em altos e baixos financeiros, né? São pessoas em que elas, quando saem do buraco, ai, agora eu estou bem, elas se dão liberdades que elas não se dariam antes e ao se darem essas liberdades, elas voltam para o buraco. O livro Escassez, que eu já fiz podcast sobre ele também, ele fala que isso é o grande erro da abundância, né? E um dos aspectos que nutre a escassez é justamente a abundância. Porque a pessoa ao ter a abundância, ela baixa a guarda, ao baixar a guarda, ela vai tomar piores decisões. E é justamente o que eles mostram aqui no artigo. Obviamente, eu estou indo além do que eles discutem no livro, mas é para mostrar que existe uma aplicação muito interessante desses aspectos, né? E que nós podemos sempre pegando o que os livros nos ensinam e trazer para várias áreas da nossa vida, seja a área financeira, seja qualquer área da nossa vida, nós podemos ter aplicação desses aspectos e aqui é uma prova. Então, essa necessidade de segurança é bem interessante. um outro experimento que eles fazem em relação à necessidade de procriação, de acasalamento e de perpetuar a espécie chega a ser preocupante e ele traz isso no livro como uma preocupação e depois ele vai discorrendo sobre maneiras que nós vamos amenizando isso. Mas olhem só os dados que ele traz. Eles fizeram um mapeamento em relação a processo seletivo essas coisas e olha só que interessante pessoas que tem uma fisionomia mais atraente principalmente mulheres e aí eu já vou dar os dados das mulheres e dos homens principalmente mulheres quando elas tem uma aparência melhor elas tem 47% mais chances de serem entrevistadas. Então assim tu mandou teu currículo no teu currículo tem a tua foto se a foto do teu currículo ela tiver uma foto bem apresentada em que tu tiver ali com uma cara limpa que eu digo uma cara assim arrumadinha e tal tem 47% de mais chances de ser chamada para a entrevista. Aqueles que não tem uma foto interessante aqueles que não estão bem apresentados de 47% esse percentual cai para 7 para 7 olha a diferença 47% para 7 é muita diferença portanto quando você for fazer o seu currículo pelo amor de Deus faz uma foto decente bonita bem apresentada porque isso vai fazer diferença e aí eles mostram que tem muito a ver com esse aspecto de procriação de acasalamento porque é uma coisa que é completamente inata uma coisa completamente inata você vai olhar e vai te atrair ou não e não que vai te atrair do ponto de vista sexual mas quando tu tem uma boa fisionomia aquilo gera uma certa atração e essa certa atração manipula a avaliação que você vai fazer daquela pessoa e aí você vai ter mais ou menos chances então é pra mostrar que o passado esses aspectos evolutivos eles foram caminhando conosco e ao caminharem conosco eles vêm influenciando as nossas escolhas inclusive se você está participando num processo de seleção ou está selecionando cada vez que eu leio e me aprofundo nesses aspectos eu sempre fico cuidando quais são os meus preconceitos na hora de fazer seleção porque a gente está sempre fazendo seleção aqui na Plano A nós sempre estamos precisando de mais pessoas no nosso time sempre agora a gente precisa de mais pessoas e sempre nós estamos assim então se você é contador pode entrar em contato financeiro arroba o Plano A contabilidade estamos sempre aí contratando pessoas na área de contabilidade presencial aqui em Florianópolis porque faz muita diferença a questão da cultura pra nós a gente prega por cultura excelência entrega de valor então tem que ser presencial em Florianópolis no melhor escritório de contabilidade do Brasil focado 100% em infoprodutos fazendo meu merchan na minha busca por cada vez mais pessoas que tenham essa concepção de entregar excelência de querer se dedicar de querer estudar isso as coisas a gente fala sempre aqui e eu ao estudar essas coisas eu sempre fico me cuidando porque querendo ou não quem faz o processo de seleção sou eu e eu só passo pro Matheus e pro Guilherme depois que já passou pelo meu crivo só que eu não posso ser injusta só que se nós não soubermos aquela frase do Skinner que eu sempre falo você não sabe aquilo que te controla você vai ser ainda mais suscetível a frase do Skinner é somos livres na medida em que sabemos o que nos controla corrigindo pra ficar bonita a frase portanto se eu não sei que eu posso ser influenciada por uma foto no currículo eu vou olhar e vou ser influenciada sem nem me dar conta e vou simplesmente descartar pessoas que daqui a pouco elas podem ter um baita perfil e eu tô descartando simplesmente porque eu olhei uma foto que não parecia uma foto tão bem apresentada sabe então a gente tem que ter bastante cuidado com isso e avançando nesses entendimentos pra que nós não sejamos influenciados de uma maneira burra de uma maneira inconsciente e isso não seja produtivo no longo prazo então essa questão de necessidade de segurança e necessidade de procriação nós temos que estar sempre atentos a isso e a última necessidade que ele fala nesse primeiro ponto de olhar pro passado e entender os aspectos evolutivos que envolveram e aí evolutivo dentro dessas três necessidades a última questão é a necessidade de cooperação e essa discussão é uma discussão muito interessante quem estava no meu na minha imersão no final de semana no final de semana foi no final de semana passado que é a imersão JCF não vai acontecer mais esse ano só o ano que vem que é uma imersão que eu falo exatamente dessa construção passado presente e futuro e quem estava lá viu eu falar muito sobre essa questão de interação entre higiene e ambiente então muito vem do nosso processo evolutivo essa questão de segurança essa questão de procriação enfim vem desse aspecto de evolução inato mas também tem muitas coisas dentro de nós que elas vão partir dessa interação entre higiene e ambiente e uma das coisas que é muito importante do ponto de vista de construção de quem somos e do passado que nós vivemos é a interação que nós tivemos no primeiro ano de vida com os nossos pais ou com os nossos cuidadores ele fala sobre a seguinte questão como que está a nossa construção como que está o nosso vínculo afetivo com os nossos pais e como isso reverbera para o futuro digamos assim então o que ele traz ele traz que dependendo da relação que foi estabelecida ali com o pai com a mãe você vai ter um apego seguro ou um apego inseguro ele faz um teste muito interessante conta né nem todos os experimentos do livro são dele mas ele conta muitos experimentos de outras pessoas e aí ele conta ali um experimento em que acontece a seguinte situação você entra numa sala e aí entra a criança com a mãe a criança em torno de 12 meses a criança e aí o que acontece a mãe simplesmente sai da sala e entra entre aspas uma coisa muito estranha um gorila alguma coisa muito estranha entra na sala quando isso acontece a mãe já saiu um gorila fantasiado obviamente né uma coisa fantasiada assim quando a mãe sai e essa criança fica quando existe apego seguro essa criança quando existe apego inseguro essa criança enlouquece pacena chora por quê? quem tem apego inseguro vai ser uma criança que vai ter uma dúvida muito grande se essa mãe vai voltar ou não será que essa mãe vai voltar? será que essa mãe vai me abandonar aqui diante da insegurança de uma pessoa estranha que é o cuidador mais um fantasma uma fantasia uma coisa super que é amendron pra uma criança né e gera medo e tal então essa criança ela tem uma insegurança muito grande porque ela não confia que aquela mãe vai voltar e aí ela se desespera agora aquela criança que tem apego seguro isso acontece mesmo diante de uma situação catastrófica pra uma criança de 12 meses por quê? porque ela tem certeza que essa mãe vai voltar e a minha mãe sempre me disse isso ela sempre disse assim minha filha tem absoluta certeza de que tu sempre terá pra onde voltar ela diz no sentido de colo de mãe né tu sempre tem que terá o colo de mãe mas tu precisa voar com as tuas práticas isso é apego seguro é quando o pai a mãe eles dão um nível de segurança tão grande pra esse filho esse filho se torna livre e é interessante que ele conta no livro que quando ele teve uma filha dele né e aí ele disse que nunca teve uma oportunidade tão grande de conseguir avaliar o processo de comportamento real efetivo acontecendo e evoluindo e aí disse que tinha uma das colegas dele na universidade que trabalhava exatamente com essas questões de apego e ele entendeu o conceito de apego depois que essa professora assim entendendo o sentido prático da coisa né que ele entendeu o conceito de apego vou trazer o microfone um pouquinho pra frente porque acho que tava longe aí depois vocês me mandam mensagem tá meio baixo o som é que o microfone estava longe mas o que ele tava dizendo né que ele aprendeu efetivamente o conceito de apego depois que ele recebeu essa visita da professora porque ele disse que ele estava sentado que estavam sentados e tal e a filha dele tava fazendo algasarras né no sentido de pular no sofá de um lado pro outro fazer coisas que entre aspas eram arriscadas e aí disse que essa professora essa colega dele olhou pra ele e disse assim isso é uma criança que tem apego seguro porque ela é tão segura de si ela é tão segura né que se acontecer alguma coisa ela arrisca mais quem não tem apego seguro não tem essa disponibilidade de arriscar e aí é interessante você parar e pensar como que era a tua relação com teu pai com a tua mãe era um apego seguro ou era um apego inseguro tu tinha dúvidas sobre se tu podia voltar tinha dúvidas sobre se tu tinha afeto, carinho e atenção ele conta também em relação a filha dele né que essa mesma professora antes da visita e quando ele recém estava tendo a filha ela disse pra ele nunca perca a oportunidade de abraçar a tua filha abrace a tua filha o mais que você conseguir e aí depois quando ela foi visitar que ela fez essa brincadeira né isso é uma criança que tem né essa construção de apego seguro e aí ele disse é muito abraço ele não chega a mencionar isso mas deixa a conotação né do tipo assim foi muito um abraço pra ela construir um apego seguro então carinho né vínculo afetivo forte e o que ele traz disso e por que disso de um processo evolutivo porque isso desde sempre veio na nossa construção evolutiva de você criar vínculos afetivos com aquelas pessoas em que você olha e diz assim nessas aqui eu posso confiar essas aqui eu sei que estarão comigo essas aqui é sério e aí eu me mantenho né com aquelas pessoas e me torno vulnerável pra aquelas pessoas diferente daquelas pessoas que eu não tenho confiança diferente daquelas pessoas que eu não tenho essa troca esse apego seguro e o resultado disso tem um estudo que acompanha crianças que ele cita há 20 anos né isso é muito legal imagina acompanhar a criança durante 20 anos e acompanha como que foi o desenrolar desse apego inseguro ou seguro e o interessante disso é que ele consegue comprovar que aquelas crianças que tem um apego mais seguro elas tem melhores relações no colégio elas tem melhores relações na faculdade elas tem melhores relações com seus parceiros românticos então ela consegue lidar melhor com as flutuações emocionais com as dificuldades que a vida vai pondo porque ela tem esse apego seguro e tem um outro artigo e aí saindo mesmo extrapolando do livro tem um outro artigo publicado na revista de terapia financeira na verdade é associação de terapia financeira o nome da revista eu acho alguma coisa relacionada a terapia financeira o nome da revista e nesse artigo eles discutem toda a teoria do apego e como que isso de ter apego no caso lá ele discute os três níveis de apego apego seguro apego que ele está chamando aqui de apego inseguro apego realmente tem um risco ali ou apego dependente e que também traz esse nome e aí eles mostram que todos aqueles que tem apego seguro eles vão ter melhor gestão financeira menor dependência menor uso de cartão de crédito por quê? porque eu vou conseguir ter uma melhor relação com o meu dinheiro porque eu não tenho tantos buracos emocionais e isso faz toda a diferença então o que é interessante dessa parte do livro é que ele consegue mostrar que o fato de o que você viveu na sua infância vai reverberar sobre o teu processo de comportamento na vida atual e mais do que isso vai reverberar inclusive no teu padrão de comportamento financeiro no caso indo além do que ele trouxe aqui então essas questões afetivas elas tem um impacto muito forte inclusive ele traz um experimento e é desse livro que eu li e que eu já comentei aqui várias vezes sobre esse experimento é nessa parte que ele fala sobre o experimento do copo quente no elevador pra quem não escutou ainda eu mencionar devo ter mencionado uns quantos episódios é que ele faz um experimento em que esse experimento é dele mesmo em que ele pede pra um experimentador ficar dentro do elevador e está segurando um copo de café e aí a pessoa que vai participar do experimento entra dentro do elevador ele derruba umas coisas no chão vai juntar e pede pra pessoa segurar o copo de café quente dele pra ele juntar as coisas junta e segue o baile e pega o copo de novo essa pessoa sai do elevador e vai pra sala da experimentação a sala em que realmente vai acontecer o experimento só que na sala que vai acontecer o experimento eles não se ligam que eles pegaram um copo quente no elevador um grupo passa pelo processo de pegar um copo quente e outro grupo passa por pegar um copo frio só que olha que interessante eles tem que fazer uma avaliação sobre uma pessoa tem lá algumas características de personalidade daquela pessoa e ele tem que avaliar se aquela pessoa é legal ou não aqueles que pegaram um copo quente no elevador eles tem uma maior propensão de dizer que sim aquela pessoa ali é muito mais legal né e aqueles que não pegaram o copo quente que pegaram o copo frio vão olhar e dizer hum não gostei dessa pessoa na avaliação justamente pela alteração que o copo quente teve na percepção de afetiva deles então o simples fato de eu me sentir mais caloroso o simples fato de eu me sentir mais aconchegado o simples fato de eu isso já faz com que a pessoa ela tenha uma percepção afetiva melhor do que quando ela não tem esse tipo de de troca digamos assim então assim muito interessante né como que uma coisa que parece completamente assim nada a ver como assim o que que isso vai influenciar não faz o menor sentido influencia influencia eu já contei aqui sobre o fato de que o próprio ar-condicionado do dos dos ai me fugiu o ar-condicionado do shopping o próprio ar-condicionado no shopping é uma estratégia de fazer com que as pessoas comprem mais por que o ar-condicionado tá gelado eu me sinto frio eu me sinto desconfortável com aquele ar-condicionado e ai eu quero comprar pra ter um calorzinho afetivo então assim é muito interessante nós conseguirmos ter esse discernimento de que coisas que nós nem pensávamos pode ter um impacto bem significativo nas nossas vidas do ponto de vista afetivo então tenta voltar ali na tua infância tenta pensar como que era tua relação com os teus pais ou com as pessoas das quais você convivia e elas te cuidavam pra avaliar será que tu tem um apego seguro ou inseguro porque daí você vai pensar assim tá Jéssica eu tive um apego inseguro eu não tive uma boa relação com os meus pais eu não tive uma boa relação com as pessoas que me cuidaram significa que eu tô fadada ao fracasso? claro que não só que mais uma vez se você não souber que isso pode te causar dificuldades aí sim isso vai gerar um impacto na tua vida que você não vai nem perceber e que vai ser bem significativo agora se você olhar pra isso e entender que isso gera um certo nível de prejuízo e que você precisa aprender a lidar com isso aí sim você tem a chance de melhorar o teu processo de tomada de decisão não então tem aquilo que você vê é tudo que há e ele diz aqui no livro tem um dos capítulos que diz assim o que você vê é o que você faz vamos chegar lá antes de chegar lá vamos falar um pouco mais dessa questão do passado então ele parte de alguns capítulos discutindo principalmente nesses dois primeiros capítulos isso tudo na parte um ainda discutindo essa questão do processo evolutivo como ser humano e essas três necessidades de segurança de acasalamento e de cooperação e aí depois ele traz mais dois pontos olhando ainda pelo ponto de vista do passado que é a pré-ativação e a vida prolongada vamos entender a pré-ativação e depois nós vamos entender a vida prolongada o que é a pré-ativação pré-ativação no marketing digamos assim ou no consumo ele é discutido tal qual um prime o nome disso que vai te gerar desejo e aí eles dizem que esse prime gera um craving então eu tô muito english que é essa fissura então o que é o prime ou o que é essa pré-ativação no livro ele não entra muito nessas discussões mas nada mais é do que tudo aquilo que tu é exposto né todos aqueles estímulos ao qual você é exposto influencia tua tomada de decisão subsequente por exemplo se você for exposto a uma promoção se você for exposto a coisas que despertem o teu desejo aquele despertar de desejo vai reverberar no teu processo de tomada de decisão de consumo por exemplo você vai ter uma maior predisposição a consumir se você estiver vendo uma promoção você vai ter uma maior predisposição a andar lentamente se você ler palavras que estejam relacionadas a idosos então percebe que às vezes não tem nada não é um negócio assim meu Deus uma grande pré-ativação não teve um experimento que foi feito que o simples fato das pessoas pegarem uma lista de palavras relacionadas com idosos lentidão fez com que eles ao saírem de uma sala para ir para outra sala no final do corredor caminhassem muito mais devagar o simples fato de ler palavras que tem uma conotação com idoso então a pré-ativação é tudo aquilo que está no nosso ambiente e que vai acabar gerando um processo de tomada de decisão futura não de forma consciente mas de uma forma que foi manipulado pela exposição daquilo que você foi exposto por isso que nós temos que ter tanto mas tanto cuidado com coisas as quais nós nos expomos porque tudo aquilo que nós nos expomos vai gerar repercussões no nosso processo de tomada de decisão mesmo que nós não consigamos identificar porque essas pessoas que vão caminhar mais lentamente quando questionadas assim por que que tu caminhou mais lento caminhei mais lento eu não caminhei mais lento caminhei normal ela jamais jamais ela vai ter o entendimento de que ela caminhou mais devagar porque ela leu palavras relacionadas com idosos a mesma coisa que você assim você vai ter uma dificuldade muito grande de agora tá entrando black friday cuidado pelo amor de deus por que porque você não vai ter o discernimento de que você não quer comprar essas coisas você não precisa dessas coisas só que você está tão bombardeado 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 de informações dizendo black friday black friday a única oportunidade uma oportunidade maravilhosa você não pode perder é a única chance é não sei o que tem uns quantos inclusive na internet né ah é venda de coisas de cursos vitalícios que tu nunca mais vai ter acesso que é um bombardeio dessas coisas que você vai ter uma probabilidade de comprar muito mais do que você compraria se fosse num padrão normal que já tá aquele movimento de incentivo de estímulos de oportunidades de né e aí como diz o Richard Thaler ele sempre fala que quando surgem essas coisas e quando surge na nossa cabeça a frase vou fazer um baita negócio vou aproveitar essa oportunidade nós temos que dar dois três passos pra trás porque a probabilidade de nós estarmos tomando uma decisão ruim é muito grande então assim isso tudo são primes né isso tudo são pré-ativações as promoções na construção da Black Friday são pré-ativações se nós não estivermos atentos nós seremos sucumbido pelas vendas compraremos coisas que nem queremos e nem temos condições de pagar por elas pelo simples fato de nós termos essa pré-ativação e aí a gente tem que ter um grande cuidado e pra finalizar essa questão né de o que que no nosso passado pode influenciar no nosso processo de tomada de decisão ele discute a questão sobre que a vida ela se prolonga que tudo aquilo que nós vivemos é prolongado o que eu quero dizer com isso sabe quando tu está com a luz ligada e você chega no interruptor e desliga a luz pronto você bloqueou aquela corrente e aquela corrente instantaneamente vai desligar aquela luz o nosso cérebro não funciona como um interruptor o nosso cérebro ele não pode ser desligado você não pode simplesmente agora vou desligar este sentimento digamos que você esteja indo pro trabalho que você bate o carro na passagem da sua casa pro trabalho você não tem como ao chegar do trabalho desligar o interruptor do fato de que você bateu o carro e que aquilo te incomodou você vai chegar no trabalho e aquilo vai reverberando ao longo de todo dia e quem sabe de uma semana duas semanas três semanas aquilo vai reverberando por um longo período de tempo e vai impactando no teu processo de tomada de decisão por quê? porque o nosso cérebro não é um interruptor que instantaneamente você consegue desligar todas as experiências que nós temos tudo aquilo que nós vivemos seja bom ou seja ruim se prolonga por isso que o título é a vida se prolonga você aquele acontecimento daquela vida se prolonga e se nós conseguirmos ter a sensibilidade de identificar o quanto ela se prolonga isso faz com que nós tenhamos um melhor processo de tomada de decisão e consequentemente consigamos viver melhor ele traz um exemplo muito simples de um experimento que ele adora fazer experimento elevador meu Deus do céu agora vou usar elevador também para fazer experimento ele usa um experimento de uma pessoa que está no elevador derruba as canetas uma outra pessoa que está ali ajuda a juntar as canetas e aí a que realmente é a que vai o participante do experimento ao ver a outra ajudar também baixa para se ajudar então ele mostra que aquilo ali aquele ato vai fazendo com que as pessoas elas ao verem pré-ativação de uma pessoa ajudando ajudam também só que o que que é da questão de se prolongar e depois quando elas vão fazer testes elas se tornam pessoas mais ele não usa essa palavra mas mais cooperativas mais dispostas a ajudar na hora de fazer um experimento do que aquelas que não passaram pela mesma questão então é bem interessante assim né que dependendo do que que aconteceu isso vai reverberar na tua vida e coisas que nós nem conseguimos imaginar por exemplo simples fato de eu ter um dia ensolarado e de tu sair de casa faceira naquele dia ensolarado isso teve um estudo durante 15 anos dados de 15 anos que mostrou que o simples fato de ter um dia ensolarado o mercado de ações vai ter maior rentabilidade coisa que a gente olha e dizia mas o que que isso tem a ver outra coisa consumo né quando nós estamos tristes tristes eu vou ter uma maior predisposição a pagar mais pelas coisas pra tentar regular essa minha emoção só que essa emoção não foi pelo fato de comprar sei lá uma caneca que é o exemplo que eles usam né minha emoção de tristeza nada tem a ver com a caneca porque que eu estaria mais disposto a pagar por uma caneca se eu tô triste mas eu não tô triste com a caneca entendeu e mesmo assim o impacto da tristeza vai reverberar sobre o consumo e eu vou ter uma maior predisposição a querer pagar mais pela caneca porque eu estou triste então o sentimento de tristeza ele reverberou num outro processo de tomada de decisão que era o processo de consumir da caneca e isso fez com que eu tivesse uma maior predisposição a pagar mais por esta caneca pelo simples fato de eu estar triste então a vida se prolongou nesse aspecto a tristeza prolongou-se pro processo de tomada de decisão do consumo da caneca e fez com que tu tivesse uma disposição de pagar mais quantas coisas você não se dispõe a pagar mais caro por alguma coisa que aconteceu na tua vida que tu está triste que tu está insatisfeito e que daí tu vai lá e tipo ah tá eu vou pagar isso aí já era e aí tu gasta um dinheiro que não tinha ou que tu tinha outro objetivo com aquele dinheiro então a gente tem que ter esse olhar né esse entendimento de que nós não vamos ligar e desligar o nosso cérebro nosso cérebro e as emoções elas se prolongam e se nós tivermos a capacidade de entender qual quais são as coisas que estão tendo esta sobrevida a gente consegue entender melhor como que nós tomamos decisões e ao entender como nós tomamos decisões nós melhoramos o nosso processo de tomada de decisão melhoramos a nossa vida então assim esteja atento ao que está acontecendo na tua vida esteja alerta no entendimento de que coisas que parecem insignificantes não são e que vão gerar diferenças nas tuas escolhas olha pra isso entende isso porque isso vai mudar teu processo de tomada de decisão no futuro então esses são os aspectos que ele trata que ele discute nesta primeira parte do livro agora eu olhei e disse meu Deus já é 50 minutos do podcast eu falei só da parte 1 vou dar uma corrida aqui ele fala dessas construções assim sobre o passado que pode estar influenciando o nosso futuro então o passado tanto do ponto de vista evolutivo com essas três necessidades necessidade de segurança necessidade de acasalamento e necessidade de cooperação e essas questões do prime e do fato de que as emoções elas se prolongam que nós não conseguimos desligar e que isso também vai gerar alteração no nosso processo de tomada de decisão partindo disso do impacto de coisas do passado no nosso processo de tomada de decisão ele entra no presente e ao entrar no presente ele fala sobre várias várias questões do nosso presente que vão fazer com que a gente tome uma melhor ou pior uma melhor ou pior decisão e aí ele começa discutindo sobre o fato de que a nossa primeira decisão no presente sempre é uma análise de se eu fico ou vou embora de se é seguro ou perigoso de se eu quero ou não quero no sentido de ser bom ou ruim sabe que nós sempre vamos ter esta predisposição a estar a fazendo essas avaliações de eu quero ou não quero é seguro ou não quero e isso vai contornando o nosso processo de tomada de decisão inclusive sobre essa questão de nós ou eles porque sempre há uma conotação que é natural do ser humano de que os iguais eles se juntem eu vou dar um exemplo muito simples e extremamente bairrista eu sou gaúcha eu tenho uma predisposição eu moro hoje em Santa Catarina eu tenho uma predisposição de avaliar num processo seletivo o gaúcho de forma mais positiva do que outras pessoas mas Jéssica que horror sim estou sendo aqui abrindo meu coração sendo extremamente sincera exatamente isso que ele traz aqui no presente nós temos distúrbios na nossa avaliação sobre o que é bom ou ruim o que é seguro ou inseguro com base em estereotipos não tem alguns gerais óbvios mas com coisas que parecem familiares tudo aquilo que tem um nível de familiaridade ampliado pra cada um de nós e isso vai ser diferente pra mim é familiar um gaúcho porque eu sou gaúcho gera maior segurança se gera maior segurança gera menor medo se gera menor medo gera uma avaliação mais positiva então o simples fato de eu receber um currículo gaúcho já faz com que essa pessoa tenha uma pontuação a mais então eu fico me cuidando um monte porque assim eu olho e é automático eu tenho uma tendência de avaliar mais positivamente se você é gaúcho saiba que você tem uma uma vantagem num processo de seleção comigo em relação aos outros e aí eu tenho que tá me cuidando a todo momento porque eu tenho uma enorme chance de fazer uma decisão ruim por ser manipulado por esse aspecto olha que louco então é uma decisão no meu presente que tem um aspecto intuitivo um aspecto inconsciente manipulando o meu processo de tomada de decisão de uma forma completamente errônea porque o fato da pessoa ser gaúcha não diz nada sobre ela o fato de eu ser gaúcha não diz nada sobre mim isso não diz nada sobre ninguém só que isso manipula a percepção assim como a água no elevador manipula a percepção o café quente no caso é muito interessante assim a gente começar a perceber isso e tem uma outra coisa que ele conta que em vários 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 lugares é discutido sobre isso sobre eleições né ele pega rosto das pessoas e aí vai mostrando pra vários estudantes e diz ah quem é que ganhou a eleição quem é que ganhou a eleição e tal quando o rosto passa segurança e que rosto é o que passa a segurança é o que vai ter um maxilar mais largo principalmente homens que tem maxilar mais largo isso passa um maior nível de segurança esses tem uma maior tendência a ganhar eleições pelo simples fato de ter o maxilar mais largo simples fato de ter o maxilar mais largo gera um processo de tomada de decisão mais positivo pra aquela pessoa por isso que hoje em dia tem tanto homem fazendo harmonização facial e enchendo ai eu lembrei de um que o Grêmio mostrou um dia desse meu Deus do céu sério parecia umas bolotas aqui assim de preenchimento vamos ter limites com procedimentos estéticos pelo amor de Deus mas nesse caso o que ele estava querendo fazer ele estava querendo aumentar justamente o maxilar porque provavelmente tem conhecimento sobre alguma coisa relacionada a essa maior credibilidade que as pessoas homens com maxilar largo tem e ai ele foi lá fazer o preenchimento ficou umas bolotas que ficou horrível um paralelo completamente aleatório feito mas pra mostrar que realmente assim isso altera a percepção e altera o nível das pessoas o nível de confiança das pessoas em relação àquela pessoa ficou tudo redundante mas eu acho que deu pra entender pelo simples fato do que o maxilar dela tem um tamanho mais avantajado então esse entendimento ele é importante pra que a gente olhe e diga assim poxa peraí significa que o simples fato de se eu olhar pra uma pessoa com maxilar largo vai fazer eu confiar mais nessa pessoa mas essa pessoa pode ser um idiota e eu tô confiando nela porque ela tem um maxilar largo tem o menor sentido é exatamente isso que a gente tem que fazer colocar pulgas atrás da orelha pra que nós melhoramos o nosso processo de tomada de decisão e ai a partir disso ele vai trazendo vários outros problemas né entre aspas e eles dizem tá ok mas quando então que nós podemos confiar na nossa intuição e ele dá um roteirinho e eu trouxe o roteirinho que ele sugere aqui pra que nós consigamos avaliar se aquela nossa intuição é boa e ele primeiro ele traz o seguinte ponto quando que nós temos que ter muito cuidado com a nossa intuição o que é a nossa intuição é essa esse nosso ímpeto de olhar pra uma pessoa e dizer assim nossa aquela pessoa é de confiança você tá só achando que ela é de confiança por causa de uma classe larga larga dela ah então peraí vou dar um passo atrás porque daqui a pouco pode ser que ela não seja tão tão de confiança assim né então é esse tipo de coisa que ele traz como um pensamento intuitivo o Kahneman chamaria de sistema um né e o Kahneman explica a intuição dizendo que a intuição nada mais é do que as nossas experiências os nossos aprendizados sendo expostos na maneira que os inputs né eles vão que as necessidades de output na verdade de respostas vão surgindo então eu vou olhar uma pessoa com maxilar largo pela percepção do Kahneman eu vou ter uma intuição em relação àquilo porque eu já tive algum aprendizado prévio seja ele qual for de que pessoas com maxilar largo são seguras então que a intuição é uma resposta do teu aprendizado é isso que o Kahneman diz e ele aqui no livro ele traz a intuição muito próxima disso também mas essas respostas automáticas e aí ele diz que a primeira coisa que a gente tem que fazer é intuições que envolvam medo muito medo e muito excesso de confiança elas precisam ser cuidadas você não pode ter nem muito medo nem muito excesso de confiança o que que é muito medo tu te paralisar tu só vê a parte ruim tu ser extremamente pessimista isso é ser muito ter muito medo o que que é ter muito excesso de confiança eu sou demais todas as minhas escolhas são maravilhosas e tudo que eu boto a mão dá certo bota a mãozinha no bolso da humildade que não é bem assim que vai acontecer hoje mesmo nós nós começamos a ler um livro novo muito interessante aqui no escritório a gente tem uma política de no intervalo às quatro quatro e vinte da tarde todo mundo parar e nós termos uma discussão construtiva nós já lemos um o livro aqueles 365 lições do estoicismo e aí terminamos o livro do estoicismo e estávamos sem uma nova leitura e eu descobri um livro novo um livro que eu posso até discutir num próximo episódio algumas coisas sobre ele que se chama Arte de Pensar Claramente ele fala sobre cem vieses só que de uma forma muito, muito simples e muito aplicável em que ele traz dois, três exemplos práticos o conceito de uma forma bem simples e didática e o que tu precisa fazer pra corrigir e hoje o que nós lemos que é o primeiro ele fala exatamente sobre isso que é pra nós visitarmos mais os cemitérios dos perdedores porque nós temos uma tendência a e aí por isso que eu estou dando esse exemplo por causa do excesso de confiança nós temos uma tendência de olhar pras coisas e pros outros por exemplo você olha uma pessoa que atingiu o resultado que você quer e você olha pra aquela pessoa e diz assim meu Deus como que ela consegue eu não consigo só que daqui a pouco o que ela conseguiu é um outlier e como você que talvez não tenha aquele resultado tão extraordinário tem tantas outras só que as histórias dessas tantas outras você não conhece você só conhece a história daquela pessoa que está lá em cima porque a ascensão chama atenção quem perde não ganha holofotes e aí você não vê essa pessoa e aí você acha que é só você quando na verdade várias e a maioria das pessoas não vão ter uma mega ascensão a maioria das pessoas vão ficar ali na média ou vão passar da média mas não vão ter um resultado muito fora da curva porque quem tem resultado muito fora da curva é um outlier e aí ele diz que a gente tem que ter esse discernimento de visitar mais o cemitério dos perdedores pra que nós não nos iludimos e isso pode ser um contorno desse excesso de confiança pra você olhar e dizer assim é peraí bota o pezinho no chão então esses são os dois extremos que são ruins e a partir disso ele diz ok vamos pra um roteiro pra melhorar pra gente saber quando que a gente pode confiar na intuição são oito tá o primeiro suplantar com reflexos conscientes o que que é isso quando vem um pensamento automático tu tenta corrigir esse pensamento automático com um pensamento reflexivo com uma análise então assim eu olhei pra uma pessoa eu disse assim ai essa pessoa me passou uma segurança para aí mas essa pessoa tem um queixo largo então pode ser que eu esteja caindo numa ilusão que essa pessoa não é tão confiante assim vou analisar mais essa pessoa então esse primeiro passo é isso sabe é eu questionar os meus próprios pensamentos isso vai fazer com que eu tenha mais clareza no meu processo de tomada de decisão e no meu entendimento sobre as coisas segundo se não tiver tempo de pensar não tome decisão pira ou não pira volta pra casa depois tu volta ali e resolve se tu não tem tempo de pensar não vai confiar na tua intenção em fazer as coisas porque a probabilidade de dar erro é muito grande então respira e não pira e volta pra casa e toma decisão só depois até porque nós temos autocontrole limitado então quando você tá cansado quando você trabalhou muito quando você está com muita fome não vai tomar decisões importantes nesses momentos porque a probabilidade de você tomar uma decisão ruim é muito grande e aí não confie na sua intuição terceiro quando estiver diante de muitas informações leve seu instinto a sério e aí ele dá vários exemplos em cada um desses né eu não tô me aprofundando já me passei do meu limite aqui eu não tô me aprofundando mas ele dá vários exemplos em cada um deles e nesse aqui ele dá vários exemplos também relacionados a isso assim quando tu tiver muita informação o teu cérebro ele não consegue processar todas essas informações e aí o teu intuitivo consegue fazer algumas concatenações que o teu consciente não consegue e aí às vezes ali é importante tu levar em consideração esse teu inconsciente ter cuidado com o que deseja porque o que tu deseja manipula o teu processo de tomar decisão nós já vamos ver isso no futuro cinco quando tiver uma reação automática em relação a uma pessoa né em relação ao estereotipo desta pessoa você deve suprimir isto então olha pra uma pessoa com queixo largo suprima a informação de que ela é uma pessoa de confiança e avalie e aí ele vai seguir dizendo como tu vai fazer a avaliação né então sexto não devemos confiar na nossa falhação dos outros sem ver só pelo rosto né então assim não olha pra uma pessoa e acha que ela é boa ou ruim só pelo rosto dela sete só confie em seu instinto de avaliar uma outra pessoa se você ver ela em ação eu aprendi muito sobre isso porque assim muitas vezes eu vou fazer um processo de seleção e eu crio uma expectativa em relação àquela pessoa positiva ou negativa e eu já me surpreendi pros dois lados eu já fiz e já disse vamos testar essa pessoa mas não acho que não vamos testar e a pessoa me surpreender e outras eu disse não acho que vai dar boa e a pessoa me surpreender no ponto negativo então assim realmente nada como ação e oitavo e último né cuide de antemão um instinto de com aqueles instintos de necessidades básicas incluindo e principalmente a questão da procriação né do acasalamento então tem que cuidar porque isso influencia teu processo de tomada de decisão então esse é o roteirinho que ele sugere pra que você consiga avaliar se você vai confiar na tua intuição ou não né e aí depois ele fala mais um pouco sobre essa questão de que o que você vê é o que você faz eu até mostrei no meu podcast no meu instagram sobre isso esses dias e ele conta de um experimento que uma pessoa tá sentada numa mesa com outra e a outra pessoa tipo tá coçando a cabeça a outra tá mexendo perna assim e a outra pessoa imita ela sem nem saber porque existe esse efeito camaleão nós temos uma tendência a interagir com o meio que nós estamos e repetir os padrões daquele meio inclusive ele disse que isso gera resultado em três camadas então assim a pessoa que tu é amiga e as pessoas que ela é amiga te influenciam porque vai gerando esse efeito calamaleão então o que é um extremo clichê as pessoas com que você convive determina quem você é é uma baita verdade científica também é comprovado e ele traz aqui um estudo bem interessante mostrando que isso vai gerar três camadas eles fazem um estudo com rede social interessantíssimo e por fim isso é o que ele discute na parte do presente então o objetivo central dessa parte do presente é mostrar assim ok o passado e as coisas que nós vimos influenciam as nossas decisões do presente e no presente a gente tem que cuidar o tema central é nós temos que cuidar o fato da nossa intuição pra fazer escolhas e depois ele olha pro futuro futuro tem a ver com objetivo tem a ver com meta tem a ver com aspirações e o que ele diz que tudo aquilo que tu tem como objetivo tu aloca tua atenção naquilo e ao alocar a tua atenção naquilo isso muda teu comportamento e obviamente ele vai e discute vários aspectos nesse sentido né desde um exemplo assim eu tô numa fila de um restaurante crente que eu vou pegar uma salada sair de lá com uma batata frita por quê? porque na real tu já queria comer uma batata frita só que tu não tinha ter dado conta disso então o que ele mostra e eu acho que eu já fiz até um episódio sobre isso aqui no podcast é que os nossos objetivos mesmo que inconscientes eles influenciam o nosso processo de tomada de decisão por isso cuide com aquilo que você deseja porque se você desejar alguma coisa isso vai influenciar o teu processo de tomada de decisão mesmo que você não se dê conta disso mesmo que você não tenha a menor ideia disso ele fala sobre vários experimentos né por exemplo dinheiro é uma coisa que naturalmente é motivador pra todo mundo então é um objetivo pra todo mundo porque é um meio né uma ferramenta é um é tu vai conseguir a gente disse que dinheiro é aquilo que vai te trazer uma satisfação do ponto de vista secundário por quê? porque tu não vai ter a satisfação do dinheiro mas pelo que o dinheiro te proporciona então querendo ou não ele é pra todo mundo um motivador e o simples fato de ver o dinheiro mesmo de forma completamente intuitiva digamos assim né e tu nem percebe que tu viu o dinheiro mas tu viu o dinheiro tipo passa dinheiro muito rápido na tua frente numa tela isso já faz com que você tenha e aí ele conta de um experimento sobre força né e a pessoa ela aperta mais numa bolinha lá e demonstra mais força ou seja mais autocontrole quando ela vê dinheiro e isso ele faz de outras coisas assim tipo a pessoa se tá com fome ela vai comprar mais comida porque o objetivo dela é comer se a pessoa ela vê uma propaganda e ela já tinha um certo desejo uma certa intenção de compra daquilo ela vai ter uma maior suscetibilidade a ser influenciada por aquela propaganda portanto tudo aquilo que você tem de desejo vai te influenciar mesmo que você não perceba tem um capítulo inteiro que ele diz assim ó o inconsciente nunca dorme então tenha cuidado com o que tu coloca lá no teu inconsciente ele nunca dorme ele dá um exemplo inclusive que se você for dormir com um problema e o teu inconsciente ele não conseguir resolver porque o teu inconsciente tu tá dormindo ele tá processando tu acorda porque ele pensa 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 inconscientemente não chegou a conclusão acorda aí ó fulaninho vai resolver o problema que eu não consegui resolver ele conta esse 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 fato assim no livro e aí ele vai trazendo esses aspectos e aí ele finaliza o livro dizendo você você no controle da sua mente e aí ele traz algumas questões sobre como que nós temos que ter mais autocontrole e traz três tópicos autocontrole e mais consciência no processo de tomada de decisão então ele diz um seus pensamentos conscientes importam dê atenção a eles dois saber que você é suscetível a falhas é imprescindível pra que você melhore seu processo de tomada de decisão e três ter autocontrole não significa ter força de vontade assim né se expor menos às tentações e trabalhar o processo cognitivo em relação a isso mas assim eu acho que o que é mais importante é entendermos que nós somos suscetíveis a erros que nós somos influenciados por coisas que nós nem imaginamos e quanto maior for o nosso nível de consciência a respeito das coisas que nós nos influenciam sem que nós saibamos melhor vai ser o nosso processo de tomada de decisão seja com dinheiro com alimentação ou qualquer coisa então nós precisamos cada vez mais conhecer e conhecer e conhecer e conhecer aquilo que nos influencia e é isso que nós fazemos no podcast mais que finanças é entender as coisas que influenciam no nosso processo de tomada de decisão pra que nós consigamos tomar melhores decisões e com isso viver melhor então isso era o que eu queria trazer sobre o livro intuitivo o cérebro intuitivo um livro que realmente fica a minha sugestão de leitura você não vai se arrepender de ler claro que é muito pessoal tem uma pessoa que colocou lá no meu instagram eu botei o livro e ele comentou lá no escadragão que odiou ler ai odeiei os exemplos achei coisa mais sem graça bom gosto tem pra tudo né então assim pode ser que alguém não goste eu particularmente adorei o livro acho que é super didático super técnico também aprofundado como eu gosto é o tipo de livro que eu gosto então fica aí minha sugestão do tipo de livro que eu gosto tá aí o meu overview sobre ele espero que tenha contribuído pra você muito obrigada e até a semana que vem e não esqueça de curtir e compartilhar com alguém vamos fazer com que podcast mais que finanças vá atingindo outras pessoas também gerando impacto positivo pras outras pessoas tá certo muito obrigada e até a semana que vem e até a semana que vem